Música 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 M foreground Música M Filipino O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. E uma moça bonita, de olhar a que te ador, deixou em pedaço seu meu coração. Lula na moça pintada, incendi um cerneiro, deixou os meus negros de assolução. Mais uma moça bonita, de olhar a que te ador, deixou em pedaço seu meu coração. Uma moça bonita, incendi um cerneiro, deixou nos meus negros de assolução. O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o segredo é muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. Mais uma moça bonita, de olhar a que te ador, deixou em pedaço seu meu coração. O mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o mistério, o segredo é muito mais, pode menos e querendo muito mais, sem amar com os dois animais. O mistério, o segredo é muito mais, sem amar com os dois animais.